Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Amém. Sejam todos e todas bem-vindos à presença e à companhia em culto do nosso Deus. Esperamos de coração que Ele fale ao seu coração no dia de hoje, na manhã de hoje, por esse momento de culto e que você esteja, mesmo de forma online, mas conectado, ligado a Ele nessa hora, é o nosso desejo, é a nossa oração. Sabe o que a palavra nos ensina? Que todos nós pecamos e estamos afastados da presença gloriosa do Senhor. Mas a boa nova do Evangelho é que pecado confessado é pecado perdoado. A alegria de Deus, o prazer de Deus, a satisfação de Deus em estar em nos perdoar os pecados, porque Ele quer e tem interesse em caminhar perto de cada um de nós, seus filhos e filhas amados. Por isso que a gente pede. Por um instante onde você está, mesmo remoto, que você feche os seus olhos, recline um pouco a cabeça, e perceba na sua vida, talvez já na manhã de hoje, a semana que passou, pensamentos, palavras, ações ou missões, que o Espírito Santo de Deus tenha se entristecido com você. Coloque-se diante dEle em contrição e confissão, e Ele virá dos altos céus em nosso socorro. Senhor, olha para cada um de nós, teus filhos e filhas, que nessa hora, com sincero arrependimento, se colocam diante da tua presença santa, perfeita, majestosa, reconhecendo pecados, transgressões, limitações, fraquezas, Senhor da alma, do espírito. Carecemos, Pai, do teu auxílio. Te agradecemos pelo que Jesus fez na cruz por nós, o seu corpo entregue, o seu sangue vertido, e só por isso é que nós temos a remissão pelos nossos pecados. A gente te rende graças pelo sacrifício dEle em nosso lugar, pelo perdão dos nossos pecados, pela vida eterna em Cristo Jesus, por quem oramos e agradecemos. Amém. Eu gosto quando o apóstolo João diz assim, Filhinhos, os vossos pecados estão perdoados, graças ao nome do Senhor Jesus. Amém. E com esse perdão de pecados e com gratidão no coração, podemos com alegria continuar louvando o nome do Senhor. Amém. Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto, que você onde estiver, na sua casa, no seu carro, mas que você possa louvar ao Senhor nessa manhã, que você possa abrir da sua mente o seu coração para compreender as vontades do Senhor para a sua vida. Amém. Celebre junto conosco. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás no antigo paz. Vem, vem, essa é a hora da adoração. Vem, dará a Ele o teu coração. Vem, assim como estás no antigo paz. Vem, vem, toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá Toda língua confessará ao Senhor Todos os joelhos se dobrarão Mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá Vem, essa é a hora Vem, essa é a hora Vem, essa é a hora Amém, vamos continuar buscando ao Senhor nessa manhã Eu te busco, te procuro, ó Deus No silêncio tu está Eu te busco, toda hora espero em ti Revela-te a mim Conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Prosseguindo 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 Para o alvo eu vou A coroa conquista Vou lutando Nada pode me impedir Eu vou te seguir Eu vou te seguir Conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te Quero tocar-te Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Cante mais Cante mais uma vez Senhor, te quero Senhor, te quero Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te Tua face eu quero Senhor, te quero ver Senhor, te quero E quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor Ele é tão manso, cuida dos corações E quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor? Ele é tão manso, cuida dos corações 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 Você sabe sabe que o esperamos E ao partir o pão Os nossos olhos se abrem E reconhecemos Quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, dormiu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, dormiu lugar de honra. Tormiu lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. A empregação e grande é o Senhor e a cabeça. Leva logo mais três domingos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dEle, nos prostrando. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. que nos ajuda contra o inimigo. 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 E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. takeroidal para a felicidade. Que nos ajuda comigo! E nos ajuda contra o inimigo. Que nos ajuda contra o inimigo. Que nos ajuda contraem toda a terra. Que nos ajuda contra o inimigo. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu Olá queridos, vamos meditar na palavra de Deus Conforme foi relatado por João no seu Evangelho Nós vamos estar lendo o final do capítulo 4 do Evangelho de João A partir do verso de número 43 Depois daqueles dois dias, Jesus partiu para a Galiléia Deixe-me explicar quais são esses dois dias Dois dias absolutamente impensáveis para a maioria das pessoas Jesus havia estado esses últimos dois dias Numa aldeia de samaritanos Hospedado em casa de samaritanos Comendo comida de samaritanos E essa história começou no encontro entre Jesus e uma mulher À beira do tanque de Jacó Na cidade de Sicá Jesus encontrara uma mulher Que viera tirar água ao meio-dia Porque ela não podia vir no horário normal Das mulheres da cidade Porque ela já havia tido cinco maridos E estava com um sexto homem Que não era o seu marido Uma mulher com uma história dessa Numa cidade pequena No oriente Há dois mil anos atrás Não tem como não despertar Uma grande resistência Uma grande oposição Um grande falatório E esta mulher encontrou-se com Jesus Jesus revela-se a esta mulher Como o Messias Jesus fala para esta mulher Da sua própria história E aquela mulher então vai chamar Os seus ex-maridos O seu atual marido E os seus amigos Para virem conhecer o homem Que dissera tudo Da sua vida E Jesus então Depois de haver encantado aquela mulher Encanta aqueles que vieram ouvir dele Ouvir de sua própria boca As maravilhas do reino de Deus E ao final daquele encontro De Jesus com aqueles homens Eles pedem que Jesus fique em sua aldeia E Jesus fica dois dias Isso que nós vamos ler agora Vai acontecer depois destes dois dias Que mudaram a história Não só daquela mulher Não só daqueles homens Mas de muitas outras pessoas Naquela aldeia Jesus estava voltando De Jerusalém Aonde ele havia ido Para uma celebração De Páscoa E depois de passar por Samaria Ele chega A Galileia E diz aqui A partir do verso 45 Quando ele chegou a Galileia Os galileus Lhe deram boas-vindas Eles tinham visto Tudo que Jesus Fizera em Jerusalém Por ocasião Da festa da Páscoa Porque também Eles haviam estado lá E mais uma vez Jesus visitou Canar da Galileia Onde tinha transformado Água em vinho Havia ali Um oficial do rei Cujo filho Estava doente Em Cafardão Quando ele ouviu falar Que Jesus Tinha chegado A Galileia Vindo da Judéia Procurou Jesus E suplicou-lhe Que viesse Para curar O seu filho Que estava À beira da morte Em Cafardão Jesus disse Se você não vir Muitos milagres E maravilhas Nunca vai crer O oficial do rei Disse Senhor Vem Antes que meu filho morra Jesus respondeu Vai em paz O teu filho vive O homem confiou Na palavra de Jesus E partiu Estando ele ainda A caminho Seus servos Vieram ao seu encontro Com notícias De que o menino Estava vivo Quando o homem Perguntou A que horas O seu filho Havia melhorado Eles lhe disseram Ontem A hora sétima A febre O deixou Então o pai Lembrou Que aquela Fora exatamente A hora Em que Jesus Lhe dissera Vai Vai O teu filho Vive E assim Creram nele O homem E toda A sua casa Este foi O segundo Sinal Miraculoso Que Jesus Realizou Em canar Da galéia Senhor Deus E Pai Louvado Engrandecido Seja teu Santíssimo Nome Senhor Deus Nós temos Agora a oportunidade De glorificar O nome De Jesus Cristo De exaltá-lo Perante as Pessoas Eu te peço Senhor Deus Que tenhas misericórdia De mim E destas Pessoas E que o teu Espírito Santo Me encha E me use Para que O que eu disser Venha para A glória Do nome De Jesus E para o bem Daqueles Que haverão De ouvir Em nome De Jesus Eu peço Amém Queridos É o início Do ministério De Jesus Cristo Ele não havia Ainda feito A maioria Dos milagres Não havia Pregado A maioria Dos sermões Não havia Contado A maioria Das parábolas De modo Que Jesus Era ainda Para a maioria Das pessoas Um grande Desconhecido Mas Ele já Fizera Maravilhas Em Jerusalém Por ocasião Da Páscoa Por isto Que Pessoas Já começavam A comentar O ministério Daquele Estranho Ou daquele Rabino Para alguns Que Viera Da Galiléia Este homem Que procura Jesus Procura-o Em uma cidade Chamada Caná Da Galiléia Caná Caná Ficava Na região Montanhosa Mais ou menos A meia distância Entre o mar Mediterrâneo E o mar Da Galiléia Distando Aproximadamente Quarenta quilômetros De cada um deles O homem Que Entra Nesta História É um Oficial Do rei O rei Em questão Aqui É o rei Herodes Herodes Antipas Filho De Herodes O grande Aquele Que tentara Matar Jesus Ainda Criança E Este Homem Que procura Jesus É um Oficial Do rei Herodes Este Oficial Do rei Herodes Cujo nome Nós não Sabemos E não Vamos Ficar Sabendo Este Oficial Do rei Herodes Tinha um Filho Ou Alguns Filhos Mas o Fato É que Um Dos seus Filhos Ou O seu Filho Único Estava Em fé Como Oficial Do rei Sem dúvida Nenhuma Este Homem Tinha Condições De recorrer Aos Médicos Condições De comprar Medicamentos E com certeza Já o fizeram Mas nada Disso Adiantara O seu filho Continuava Caminhando Para a morte Então Este homem Resolve Apelar Para Um Rabino Ou um Herege Depende Da opinião Que Havia Começado Um Ministério Novo Um Ministério Diferente Em que Ele Realizava Milagres Em que Ele Tinha Autoridade Sobre as Enfermidades Em que Ele Tinha Autoridade Sobre os Espíritos Malignos Em que Ele Tinha Poder Para Mudar As Circunstâncias Poder Para Curar Enfermos Poder Para Libertar Cativos Poder Para Transformar Água Em Vinho Então Aquele Homem Resolve Recorrer A este Desconhecido E quando Ele chega A Caná Na Galileia Ele pede Que Jesus Venha Para Ver O Seu Filho Naquela Época Se Acreditava Que Era Fundamental O Contato Físico Entre Aquele Que Ia Realizar O Milagre E Aquele Que Ia Se Beneficiar Do Milagre Aquele Homem Fora Buscar Jesus Para Que Jesus Viesse E Impusesse A mão Sobre Seus Filhos Jesus Então Diz Espera Um Pouco Se Você Não Viva Milagres E Prodígios Você Não Vai Crer Mas Quem Tem Um Filho Morrendo Em Cafarnaum Não Pode Queridos Fazer Um Curso De Fé Não Dá Tempo Haver Muitos Prodígios E Sinais Para A partir Disso Passar A Crer Aquele Homem Precisava Desesperadamente Que Jesus Viesse Com Ele Imediatamente Pois O Seu Filho Estava Doente Na Verdade A Beira Da Morte E Ele Diz Senhor Desce Depressa Antes Que O Meu Filho Morra E Então Para Surpresa De Todos Jesus Cristo Diz Ao Homem Vá Em Paz Teu Filho Vive E O Homem Dá Meia Volta E Vem Para Casa Queridos Aquele Homem Fora Para Trazer Jesus Cristo Mas Jesus Não Veio Com Ele Jesus Não Enviara Nenhum Apóstolo Com Ele Jesus Não Lidera Um vidrinho De Azeite Ungido Ou Um ramo De Oliveira Dotado De Poderes Sobrenaturais Jesus Jesus Apenas Disse Vai Teu Filho Vive Portanto A única Coisa A mais Que Esse Homem Tinha Na bagagem Era A palavra De Jesus Dizendo A ele Que O Seu Filho Iria Viver Eu Imagino Que É Viajar Quarenta Quilômetros E Naquela Época O Transporte Se muito Era Um Cavalo Ou Uma Mula E Este Homem Caminha No Escuro Na Noite Assaltado Por Uma Série De Pensamentos Entre Eles O Pensamento De Que Jesus Não Viera Porque Este Homem Não Era Dos Discípulos De Jesus Este Homem Deve Ter Sido Assaltado Por Pensamentos Do Tipo Ele Nem Veio Nem Mandou Nenhum Apóstolo Nem Te Deu Nenhum Azeite Ungido Nenhum Ramo De Oliveira Ele Sequer Fez Uma Oração Pelo Teu Filho Ele Não Deu Bolas Pro Teu Problema Este Homem Deve Ter Sido Assaltado Por Pensamentos Desta Natureza Sim Queridos Sempre que Nós Estamos Precisando Desesperadamente De um Milagre O inimigo Das Nossas Almas Ou A Nossa Própria Mente Conspira Contra A Nossa Paz Lançando Em Rosto Que Nós Não Merecemos Uma Visita Do Jesus Curador Lançando Em Nosso Rosto Que Nós Não Merecemos Uma Intervenção Sobrenatural De Deus Colocando Em Nossas Mentes A Dúvida De Que Deus Se Importa Conosco De Que Deus Nos Ama Eu Não Sei Você Mas Sempre Que Eu Precisei De Um Milagre Eu Não Tive Nenhuma Dúvida Do Poder De Deus De Realizar O Milagre Que Eu Precisava Nunca Tive Dúvida Do Poder De Deus Mas O Que Eu Não Tinha Certeza É Se Deus Queria Fazer Aquele Milagre Eu Lembro Que Um Dia Um Leproso Jogou Se Aos Pés De Jesus E Disse Se Queres Bem Podes Me Curar Aquele Homem Não Tinha Dúvida Sobre O Poder De Jesus Ele Só Não Tinha Certeza Sobre O Seu Bem Querer E É O Que Me Assaltou A Mente Muitas Vezes Foi Isto De Que Deus Tinha O Poder Mas Eu Não Sabia Se Ele Tinha O Querer E Como Eu Não Sabia Se Ele Tinha O Querer O Inimigo Da Minha Alma Me Me Fazia Entender De Que Eu Não Merecia O Milagre De Que O Milagre Não Aconteceria Porque Eu Havia Pecado Recentemente Queridos Queridos Quando Estava Estava Precisando Orar E Não Conseguia Eu Ia No Quarto Dos Meninos E Abraçava Eles E Ficava Sentindo O Quanto Eu Os Amava E Quando Eu Estava Encharcado De Amor Por Eles Eu Conseguia Orar Quando Eu Precisava De Um Milagre E A Oração Não Podia Ser Feita Porque A Minha Mente Me Acusava Demais O Pecado Estava Muito Fresquinho Eu Ia No Quarto Dos Meninos Procurava Aquele Que Tinha Ido Dormir Sem Tomar Banho Ou Que Estava Mais Suave E Eu Deitava Ao Lado Dele Na Cama O Abraçava E Ficava Sentindo O Cheiro Do Suor Dele E Dizia Para Mim Mesmo É Menos Filho E Era O Mesmo Filho Sabe Queridos Deus Nunca Fará Um Milagre Porque Nós Somos Bonzinhos Deus Nunca Fará Um Milagre Porque Nós Merecemos Deus Faz Milagre Nas Nossas Vidas Porque Ele Nos Ama E Ele Nos Ama Não Apesar Do Que Nós Somos Mas Com O Que Nós Somos Deus Nos Ama A Si Mesmo E E Deus Deus Quer O Melhor Para Mim E Para Você Ele Manda O Profeta Jeremias Dizer E Isto Ficou Registrado No Capítulo De Número 29 Verso 11 Onde Ele Diz Assim Que Eu Penso Nós Pedimos Então Jesus Diz Para Aquele Homem Vai Em Paz Teu Filho Vive Sabe Queridos A Única Coisa Mais Que Aquele Homem Trazia Na Sua Bagagem Descendo Para Cafarnaum As Margens Do Mar Na Galileia A Única Coisa Mais Que Ele Trazia Era A Palavra De Jesus Cristo A Palavra De Jesus Cristo Dizendo Vá Em Paz Teu Filho Vive Há Pessoas Que Tem Uma Facilidade De Ver Anjo De Escutar Vozes De Ter Visões Não É O Meu Caso A Maioria Das Vezes Ou A Quase Totalidade Das Vezes Que Deus Falou Comigo Foi Através Da Sua Palavra A Mesma Coisa Que Aquele Homem Levava Na Sua Bagagem A Palavra De Jesus Cristo A Palavra De Jesus Cristo E O Texto Nos Diz Quando Ele Chega Em Casa Descobre Que O Seu Filho Está Curado E Ele Pergunta A que Horas O Milagre Aconteceu E As Pessoas Dizem Ontem A Hora Sétima E O Homem Reconhece Que Foi Exatamente Na Hora Em Em Jesus 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 Cristo Diz Vai Em Paz Teu Filho Vive A Palavra De Deus A Palavra De Deus Tem Mais Poder Do Que Um Vidro De Azeite Ungido A Palavra De Deus Tem Mais Poder Do Que Um Ramo De Oliveira Com Poderes Sobrenaturais A Palavra De Deus Tem Mais Poder Do Que Qualquer Membro Do Colégio Apostólico A Palavra De Deus É O Próprio Deus Queridos Esta Palavra É Esta Palavra Que Vai Realizar O Prodígio E O Milagre É A Ordem De Deus Que Faz A Enfermidade Bater Retirada É A Ordem De Deus Que Faz O Impossível Acontecer É A Ordem De Deus Que Abriu Mar Vermelho Que Faz Parar O Rio Jordão É A Voz De Deus Que Faz Parar O Sol É A Ordem De Deus Que Faz Lázaro Ressuscitar Morto E Seputado Ao Quarto Dia É A Ordem De Deus A Voz Dele A Palavra Dele Que Pode Mudar A Minha História Pode Mudar A Tua História Não Há Nada Mais Poderoso Que Nos Tenha Sido Dado Que 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 A Palavra De Deus Deus Diz Eu Velo Pela Minha Palavra Para A Cumprir Eu Velo Eu Estou Atento Eu Presto Atenção Na Minha Palavra Para A Cumprir Será Queridos Que Deus Não Já Diz Alguma Coisa Que Serve Para A Situação Que Você Está Vivendo Será Que Não Já Foi Dito Por Deus A Palavra Que Pode Fazer O Milagre Acontecer Na Tua Vida O Quanto Você Sabe Desta Palavra Ah Sim Queridos Porque Se Você Não Conhece Esta Palavra Se Você Não Sabe Desta Palavra Eu Não Sei O Que Te Será Dado Em Lugar Dela Um Vido De Azeite Um Ramo De Oliveira Algum Outro Símbolo De Uma Manifestação De Deus Nada Se Compara A Palavra De Deus Eu Te Convido A Iniciar Uma Vida De Leitura Desta Palavra De Meditação Nesta Palavra Para Que Quando Você Precisar De Um Milagre Esta Palavra Venha Em Teu Socorro Quando Você Precisar Que Um Prodígio Se Realize Na Sua Vida Este Prodígio Já Estará Ordenado Pela Palavra De Deus Palavra De Deus Palavra De Deus É Suficiente Para Fazer Valer A Pena Ter Ido A Caná Da Galileia Deus Deus Te Abençoe Amém O apóstolo Paulo Quando escreve a segunda carta aos crentes em Corinto e ele dá uma orientação sobre a entrega dos dízimos e ofertas ele diz o seguinte Cada um contribua segundo propôs no seu coração não por tristeza ou por obrigação pois Deus ama ao que dá com alegria e ele disse mais lembre-se quem semeia pouco colhe pouco mas quem semeia com fartura colherá fartamente momento de entrega de dízimos e ofertas não é break do culto é ato de culto também E a gente faz em observância e obediência a palavra de Deus antes de ser uma questão financeira material é um princípio da palavra aonde a gente devolve a Deus uma pequena parte de todo sustento que ele na fidelidade dele no amor dele na bondade dele nos tem dado e feito por nós apesar de nós E se você reconhece Deus na sua vida como senhor e salvador se você percebe a bondade dele para com você você é convidado principalmente se você é membro e congregado da catedral da reconciliação A fazer desse momento o seu momento de entrega o seu momento também de culto As contas da igreja já estão disponibilizadas aqui embaixo da tela você pode dar comodidade do seu lar fazer a sua doação voluntária a sua entrega como expressão do seu culto Não precisa e a gente não precisa e a gente não precisa e a gente não pede que você envia comprovante para ninguém É o seu momento de adoração de entrega de oferta e você e Deus se resolve com isso Vamos repetir juntos as palavras bíblicas do ofertório Tudo vem de ti senhor e do que é teu tu damos amém Esperamos de coração que Deus tenha falado ao seu coração nessa manhã e nessa hora Que ele te dê um resto de domingo e um início de semana por ele abençoado e guardado É o nosso desejo e a nossa oração Logo mais a noite teremos o nosso culto além de online de forma presencial Se você ainda deseja fazer a sua inscrição procure aqui nos links descritos no site para fazer a sua inscrição Se houver vagas você é muito bem vindo Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua semana, o nosso desejo e a nossa oração Curve a cabeça mais uma vez e recebam a bênção final Que o amor de Deus, o eterno Pai e a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho As eternas e incomparáveis consolações do divino Espírito Santo Seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra Hoje e para sempre, amém Antes do nosso ID, trazemos ainda um abraço do nosso querido bispo Dom Alexandre Ele já retornou presencialmente às atividades da igreja de culto Mas a gente deve ainda assim continuar orando por ele, por sua casa, sua família E o ministério dele aqui junto da reconciliação Amém Vamos juntos dizer o ID Ide, na paz de Cristo, sede corajosos e fortes No testemunho do Evangelho entre os homens Servi ao Senhor com alegria No poder do Espírito Santo Aleluia Fiquem em paz, vão em paz Que Deus a todos nos abençoe Amém Música Música